Olá, tudo bem? Hoje quero conversar com vocês sobre as semelhanças entre o funcionamento de um computador e o funcionamento da mente humana. São essas semelhanças que tornam possíveis que a programação neurolinguística opere verdadeiros milagres em termos de cura, em termos de transformação pessoal e em termos de sucesso. Vamos entender como funciona um pouquinho do computador e um pouquinho da mente humana, qual a relação entre eles e quais as ferramentas que são aplicadas no computador para obter melhores resultados e o seu paralelo na programação neurolinguística para obter também seus melhores resultados. Vamos começar entendendo como funciona um computador. De forma simples, sem entrar em muitos detalhes, podemos dizer que um computador é dividido em três partes essenciais. A primeira parte é constituída pela CPU, onde estão a memória e os processadores. Nas memórias guardam-se as informações e os processadores são responsáveis por processar, analisar, avaliar, integrar as informações que estão armazenadas na memória. A segunda parte do computador são os periféricos. Os periféricos são formados por monitor, teclado, microfone e alto-falantes, câmeras de vídeo, impressoras. Os periféricos servem para opiciar a comunicação entre o usuário e o computador. É através do teclado que nós digitamos o que queremos obter de informação e através do monitor, por exemplo, que nós podemos ler as informações que estamos desejando do computador. Então, os periféricos são as partes visíveis do computador, são as partes que realmente interagem conosco, especialmente monitor e teclado, onde executamos a maior parte do trabalho. A terceira parte do computador, por incrível que pareça, é o próprio usuário. Nenhum computador pode existir se não houvesse o ser humano por trás dele. É necessário que alguém escreva os programas e instale os programas que fazem o computador funcionar. Também é necessário que alguém opere o computador, escolhendo o que quer fazer e que tarefas devem ser realizadas pela máquina para que ela possa fazer corretamente. Também é necessário que ele configure essas tarefas, agende os horários de serem executadas, coloque papel nas impressoras, liguem a câmera, liguem o microfone, o alto-falante. O computador não pode fazer nada disso sozinho. Então, o usuário é uma peça fundamental para o bom funcionamento da máquina. No computador, temos mais um elemento, que são as informações. Essas informações abrangem os softwares, ou seja, os programas que de fato executam o trabalho pesado, os arquivos, que podem ser arquivos de textos, de imagens, de áudio ou vídeo, e os arquivos de configuração, que são aqueles que armazenam as informações sobre como o computador deve operar. Também existem os diversos tipos de programas. Temos programas para edição de texto, para edição de imagens. Temos o sistema operacional, que é um grande software que gerencia todo o funcionamento do computador. E temos programas maliciosos, como os vírus, que são programas que atrapalham o funcionamento do computador, que tornam o computador mais lento, que roubam informações ou estragam as informações que estão gravadas no computador e podem até mesmo danificar fisicamente o computador, tornando ele inoperável. Agora vamos comparar o computador com o ser humano. O ser humano também é formado por diversas partes. A parte mais visível do ser humano é o próprio corpo, que também é constituído por partes menores, como a cabeça, onde ficam o cérebro, olhos, ouvidos, nariz, boca, os nossos braços e mãos, as nossas pernas e o nosso tronco, que dá toda a nossa sustentação. A parte física do ser humano, ou seja, o corpo do ser humano, ele é comparado com o hardware do computador. É a parte que você pode tocar, é a parte que executa o trabalho pesado, mas não é a parte que realmente pensa, não é a parte que realmente toma as decisões. Esta parte, assim como os periféricos de um computador, ela se subordina a um processador, se subordina a um programa que é executado dentro do cérebro. Este programa nós chamamos de mente e ela é dividida em duas partes. Uma parte chamamos de mente consciente, outra parte chamamos de mente inconsciente. A mente consciente, nós a conhecemos muito bem, porque é a parte do nosso cérebro onde nós reconhecemos os nossos pensamentos, onde nós temos as nossas memórias em forma de imagens, de sons ou de emoções, onde de fato nós sentimos as emoções que são captadas pelos nossos periféricos, ou seja, pelos braços, pelo nosso paladar, pelo nosso olfato, pelos nossos olhos. Então, essa parte que nós chamamos de mente consciente, é a parte visível da nossa mente. Nós poderíamos compará-la, por exemplo, com a tela do computador. A tela do computador, nós podemos vê-la, mas nós sabemos que, na verdade, as informações que aparecem na tela do computador, elas são apenas uma projeção de tudo que está sendo processado dentro da CPU, dentro do processador do computador. Da mesma forma, as informações que aparecem na nossa mente, são apenas uma pequena projeção de tudo que está sendo processado no nosso subconsciente. A mente subconsciente é a maior parte da nossa mente, e ela seria comparada, realmente, à CPU do computador, onde ficam armazenadas as nossas memórias, as nossas lembranças, os nossos traumas, todos os nossos conhecimentos, todos os nossos recursos interiores, como coragem, como fé, como esperança, como amor. Onde também ficam armazenadas crenças negativas, ou seja, aquelas crenças que limitam a nossa capacidade de realizar grandes feitos em nossas vidas. O nosso inconsciente, ele costuma ser comparado com a figura de um iceberg, onde apenas 10% do iceberg é visível acima das águas, e 90% é uma montanha de pedra de gelo que está embaixo do nível do mar e não pode ser visto. Da mesma forma que, quando nós olhamos para um computador, nós estamos vendo 10% das informações na tela do computador. A grande parte das informações está armazenada no disco rígido, e está sendo processada dentro do processador do computador, e nós não temos acesso a ela. Não conseguimos vê-la de uma vez só, apenas fragmentos dessa informação, à medida que eles vão sendo necessários para o nosso uso. A nossa mente consciente funciona da mesma forma. Conseguimos ver fragmentos da informação, mas não conseguimos acessar de uma só vez todas as informações que estão dentro do nosso subconsciente, apesar delas estarem sendo processadas, sendo armazenadas, sendo manipuladas pela nossa mente consciente constantemente, e interagindo com o nosso lado consciente, interferindo na forma como a gente age, na forma como nós tomamos as decisões, na forma como nós sentimos o mundo e percebemos o mundo. O que a PNL descobriu, há mais de 40 anos atrás, é que da mesma forma que nós podemos programar uma máquina, um computador, para realizar uma determinada tarefa, nós também podemos controlar, ou seja, programar a nossa mente para fazer uma determinada tarefa. Nós podemos programar o nosso inconsciente para ter novos comportamentos. Imagine um computador. Você tem um arquivo que está armazenado lá, e que você não tem mais interesse em usar aquele arquivo, porque ele está desatualizado, ou porque as informações já estão ultrapassadas. Você pode simplesmente colocá-lo na lixeira. E buscar na internet, por exemplo, uma versão mais atualizada daquele arquivo. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Muitas vezes nós temos lembranças, memórias, que não nos causam mais bons sentimentos. E nós podemos, através de técnicas de PNL, tirar essas memórias da nossa vista, ou seja, ressignificar essas memórias, para que elas não tenham a mesma interferência. É como se nós colocássemos essas memórias, bem lá no fundo do armário, onde elas não são mais acessíveis. Para a mente consciente, é como se elas tivessem sido apagadas, e por isso elas não interferem mais na vida da gente. Da mesma forma, como nós enviamos um arquivo para a lixeira, e ele não ocupa mais espaço no nosso HD, e o nosso computador fica livre para operar com outras informações. Um exemplo de como essas memórias podem ser manipuladas através da PNL, seria, por exemplo, o medo de baratas. Imagine uma pessoa que tenha muito medo de barata. Em algum instante da vida dela, esse medo foi criado para lhe proteger deste inseto, porque é um inseto nojento, que pode lhe causar doenças. No entanto, com o passar do tempo, este medo de barata pode começar a causar diversos transtornos para a pessoa. Por exemplo, ela quer mudar de casa, mas a casa nova onde ela vai morar tem muitas baratas, e ela não consegue fechar negócio, porque aquela casa tem uma infestação de baratas. Isso atrapalha a vida dela. A mesma coisa pode acontecer com o medo de altura, com o medo de água, com o medo de falar em público. São medos que atrapalham a vida da gente. Mas quando eles foram criados, eles tinham uma função, eles serviam a um propósito. Por exemplo, proteger a pessoa de um vexame, proteger a pessoa de um perigo, de um acidente. Mas talvez, no momento atual de sua vida, esses medos não sejam mais úteis para você. Então, da mesma forma que você olha para o seu computador e encontra um arquivo que está desatualizado e precisa de uma versão nova, de uma atualização, para que ele possa realmente cumprir a sua função, você vai querer que esses programas, como o medo, por exemplo, que foram úteis no passado sejam desinstalados e uma versão nova de um programa de proteção seja instalado na sua mente. A PNL oferece diversas ferramentas para mudar essas informações, ou seja, para reprogramar essas informações. No caso de medo, por exemplo, existe uma ferramenta que chama-se cura rápida de fobia. É uma ferramenta que permite, em poucos passos, acessar a memória que gerou o medo de uma determinada coisa, modificar a sua interação com essa memória, ou seja, a sua percepção daquele perigo, e trazer novamente para o presente sem mais nenhum tipo de trauma, sem mais nenhum tipo de medo. Eu posso falar pela minha própria experiência. Durante praticamente toda a minha vida, eu tive medo de altura, apesar de não revelar isso para muitas pessoas, mas quando eu fui fazer a minha formação em programação neurolinguística, eu identifiquei que na minha infância eu levei uma queda de um lugar relativamente alto. Fazendo uma brincadeira, eu com a minha irmã, eu caí de uma instante, caí no chão, não me machuquei. Mas a partir daquele momento, eu comecei a ter medo de altura. Com a técnica da cura rápida de fobias, imediatamente esse medo desapareceu, e eu já não sinto mais nenhum sintoma ligado ao medo de altura. Para você ter uma ideia de como isso é um transtorno, algumas pessoas não conseguem andar de avião, não conseguem subir escadas por causa desse tipo de medo. Eu mesmo tinha muito medo de andar de avião por causa desse medo de altura. E isso foi totalmente eliminado. Vamos agora imaginar uma situação prática para efetivamente comparar o computador com o processo da mente humana. Imagine que você gosta muito de desenhar e no seu computador você usa o Paintbrush para fazer desenhos. Mas você quer fazer muito mais do que só desenhos. Você quer realmente poder tratar imagens, modificar as cores, gerar efeitos fantásticos. Mas o Paintbrush não oferece os recursos necessários para isso. Então você decide contratar um técnico ou um especialista para lhe orientar qual seria a melhor solução para o seu problema. Ele te orienta que o Photoshop é o programa mais adequado para te dar todos os recursos que você precisa para tratar as suas imagens. Então você se conecta ao site da Adobe, compra o Photoshop e instala na sua máquina. Você começa a usar o Photoshop e descobre que realmente ali existem muitos recursos. E em breve, assim que você começa a dominar a ferramenta, o seu trabalho de desenhista, ele realmente evolui bastante e você consegue ter realmente muitos benefícios desses novos recursos que você instalou no seu computador. Agora imagine a seguinte situação. Você é um excelente desenhista e você tem a oportunidade de prestar um concurso para uma empresa onde você pode ter um bom salário, um excelente salário. No entanto, você se sente muito inseguro. Apesar de desenhar bem, você acha que não está preparado para uma carreira de tanta responsabilidade. Sob a orientação de um amigo, você procura um terapeuta de PNL e conta para o terapeuta sobre essas dificuldades que você está tendo. Ele vai te perguntar que recursos você acha que falta para você para que você possa prestar esse concurso e ter reais chances de passar nesse concurso. Então você pode, por exemplo, responder que você sente que falta um pouco de coragem, que falta você ser mais extrovertido, que às vezes falta criatividade para você desenhar ainda melhor. Então o terapeuta vai usar uma ferramenta que é a instalação de âncoras de recursos. Ele vai acessar dentro de vocês momentos da sua vida onde você sentiu coragem, onde você foi extrovertido, momentos da sua vida onde você teve muita criatividade e vai fazer com que esses programas que já foram executados na sua mente voltem a operar corretamente. E você vai sair da sessão terapêutica com a certeza de que você está pronto para fazer aquela prova. Porque você mesmo percebeu que esses eram os recursos que faltavam para você. e tendo esses programas instalados na sua mente, você sabe que não falta mais nenhum tipo de recurso para que você possa ter um bom desempenho nessa prova. Agora vamos imaginar uma outra situação. Você tem um computador de última geração com todos os softwares muito bem instalados, no entanto, tudo o que você vai fazer no computador, ele trava, você perde dados, os programas parecem que não funcionam muito bem. Então você contrata um técnico para fazer uma avaliação do que está acontecendo no computador. E ele identifica que existe um vírus no seu computador que está fazendo com que você perca os programas, que você perca informações. O que o técnico vai fazer? Ele vai aplicar um antivírus, remover esses programas nocivos, esses programas maliciosos, vai fazer o backup das suas informações, vai reconfigurar o seu computador e deixar ele turbinado para você fazer o seu trabalho. Agora, pense na seguinte situação. Você é um bom desenhista, você está preparado, você tem segurança, tem coragem, tem criatividade, só que todos os empregos que você arruma, de alguma forma, você faz alguma coisa para perder aquele emprego. Você cria situações na sua vida para que você não consiga um emprego ou para que você perca aquele emprego. Então você vai procurar um terapeuta de PNL e perguntar para ele, o que está acontecendo comigo? Ele vai fazer uma anamnese, vai tentar entender a sua história de vida e pode, por exemplo, descobrir que você tem uma crença limitante acerca do dinheiro. Alguma coisa do tipo, dinheiro não traz felicidade. Então, toda vez que você consegue um bom emprego, para que você não perca a sua felicidade, você faz alguma coisa para perder aquele emprego. Porque, para as suas crenças, para a sua mente, o programa que está rodando lá diz que não pode ganhar dinheiro e ser feliz ao mesmo tempo. Porque você acredita que dinheiro não traz felicidade. Esse é só um exemplo e eu poderia usar qualquer outro exemplo. O que acontece? Essa crença que está dentro da sua mente, ela funciona como se fosse um vírus de computador que não permite que toda a sua excelência possa ser manifestada. Assim como um vírus não permite que o computador consiga operar corretamente. O terapeuta de PNL, o que ele irá fazer? Primeiro, ele irá fazer um trabalho para identificar a origem desta crença e vai usar algumas ferramentas para fazer a transformação, a ressignificação desta crença. Ou seja, vai mudar a forma como esta crença opera no seu sistema. Segundo, ele vai instalar recursos usando as âncoras de recursos para que você volte a se sentir confiante novamente. E você volte a acreditar ou passe a acreditar que é possível sim ganhar dinheiro e ser feliz ao mesmo tempo. Então, ele estará reprogramando o seu computador mental e estará te dando recursos para realmente viver bem, feliz e com abundância. É assim que a PNL funciona. Muito parecido com a forma como nós programamos um computador e gerenciamos um computador. O terapeuta de PNL consegue identificar esses problemas que estão na mente, que nós não entendemos nem que sejam problemas porque quando eles surgiram eles eram úteis para a pessoa. Mas no momento que a pessoa está vivendo eles não servem mais e precisam ser ressignificados, precisam ser reprogramados. Da mesma forma que no computador nós reinstalamos programas com versões mais atualizadas para que o computador possa ter um melhor desempenho, na PNL nós podemos reinstalar programas que estão dentro de nós. Crenças, comportamentos, recursos emocionais para que nós possamos realmente operar de forma melhor. A PNL é tão fantástica que ela tanto pode ser usada para alavancar esses recursos, ou seja, trazer o melhor da excelência humana, aliás, foi exatamente aí que a PNL surgiu, como ela pode ser usada em processos terapêuticos. com as ferramentas de PNL, o terapeuta consegue não só trabalhar em cima da excelência humana, alavancando os recursos internos para a pessoa poder alcançar progresso em sua vida, mas também trabalhar na cura efetiva de doenças de ordem psicossomática, como toque, estresse pós-traumático, síndrome do pânico, diversos tipos de alergia, dificuldade de aprender, dificuldade de emagrecer, medos e fobias de um modo geral. Também pode ser usada para tratar comportamentos inadequados, como, por exemplo, roer unhas, arrancar cabelos, ficar se cutucando, se machucando, vícios de diversos tipos. Enfim, a PNL, ela oferece uma gama de ferramentas muito grande que pode ser usada realmente para a excelência humana e especialmente para o tratamento dessas doenças psicossomáticas. Então, neste vídeo, eu demonstrei para vocês a semelhança entre o comportamento de um computador e o comportamento do ser humano e como essas semelhanças foram usadas pela PNL para poder reprogramar a mente humana da mesma forma que os seres humanos reprogramam um computador. Eu sou Cláudio Araújo, terapeuta de PNL e você está no canal A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos e nos encontramos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí